Rô, 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 Tina Noel chegou com mais uma linda decoração natalina para embelezar sua casa, para você vender e para você presentear. Olha só que maravilha! Estou encantada com esse trabalho. Você quer aprender, saber de todos os detalhes? Então, fique comigo! Bora fazer arte! Então, olha, já vou pegar minha garrafa, tá? Escolha redonda, quadrada, a que você tiver. Vou usar álcool, certo? Tá? Estou usando essa flanela. É uma flanela de microfibra da Agri de Brasil. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para você conhecer os produtos que a Agri de Brasil vende. Além de flanela, ela vende também fita crepe, vende lixas, assim. Tenho certeza que você vai ter experiências maravilhosas usando esses produtos. Então, vou colocar minha garrafa. Vou trabalhar com estêncil, tá? Então, esse estêncil aqui quase não dá para você perceber, porque o estêncil é branco. O estêncil é um estêncil da LitoArc. O código dele é um estêncil natalino. O código dele é o STN 056, tá? E eu também tenho esse estêncil, desse estêncil para vender e tenho outros modelos também. Antes de aplicar o meu estêncil, eu vou trabalhar aqui com a tinta. Por quê? Porque eu vou trabalhar com essa folha metalizada, que também é da LitoArc, tá? Ela deixa um efeito muito bonito. Ela vai deixar um efeito muito bonito. O azul é tendência no Natal, tá? Por isso que eu vou trabalhar com ela. E para trabalhar com essa folha, é bem interessante a gente usar também uma cor bem próxima ao metalizado que você escolhe, tá? Então, como esse é azul, eu vou usar esse azul aqui também. Então, o tom desse azul que eu vou trabalhar é azul ultramar. É uma tinta PVA, tá? Mas você pode também trabalhar com a tinta acrílica, não tem problema. Quando a gente vai pintar vidro, sempre precisa usar primer, tá? A menos que a sua tinta contenha primer. No caso da minha, ela não tem. Então, eu tenho que adicionar. Então, eu vou pular uma etapa aqui. Geralmente, eu vou passar primer. Depois, eu vou passar tinta. Eu quero transparência na minha garrafa, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar o primer. Se você não tiver primer, você pode usar também jateado, que ele vai ajudar a fixar a sua tinta. Agora sim, eu vou posicionar o meu estêncil. Vou usar a fita crepe. Como o vidro é uma superfície muito lisa, eu prefiro prender, tá? Essa fita aqui é uma fita da Grid Brasil. Eu vou deixar o contato, o site deles aqui na descrição do vídeo. A Grid Brasil vende fita crepe, vende lixas. E vale a pena você visitar o site da loja e ter uma experiência com esses produtos. Lembre de usar o cupom TINA, tá? Pra você ter desconto. Então, eu vou fixar o meu estêncil aqui. Eu vou segurar ele só de leve. Vou trabalhar com um pincelzinho pituar. Meu estêncil, ele tem muitos cortes. E olha isso aqui, ó. Ele tá até... Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Ele tá levantando. Então, tem que ter muito cuidado. Porque a garrafa, mesmo eu tendo pego essa quadrada, ela ainda deixa esse... Esse estêncil assim. Deixa eu pegar aqui. Eu vou segurar ele aqui. E como ele tem esses cortes, eu não vou girar. Eu vou apenas bater e a mão bem leve. Tá? Deixa um comentário aqui pra mim. O que você tem feito de decoração pra sua casa ou pra vender durante o Natal? Você tem... Me diz também se você tem usado ideias aqui do canal. E quais foram essas ideias que você já gostou de trabalho que eu trouxe e você está fazendo também. Eu também quero saber se você já tem experiência de trabalhar com estêncil. Qual é a sua dificuldade se você não trabalha ou se você não gosta? Qual é a sua dificuldade? Diga aqui pra eu saber também. Então, olha, aqui eu vou colocar o estêncil novamente. Porque agora eu vou usar uma cola específica. Pelo menos é a que eu gosto de usar pra trabalhar com as folhas metalizadas. Tá? É um trabalho que seca rápido. Porque também é usado pouca tinta. Eu quero passar uma dica pra você, tá? Quando você for fazer um trabalho com estêncil, não queira deixar logo a cor fechada de primeira. Tenha paciência. Leve pouquíssima tinta. E se você precisar, você volta onde você já fez e vai passando novamente. Tá bom? Então, isso vai evitar que seu trabalho fique borrado. Que vaze a tinta por baixo do estêncil. Agora eu vou trabalhar, olha, com essa cola aqui, olha. Isso aqui é cola TAC. Tá? É uma cola da Gliart. E ela é conhecida também como cola permanente. Tá bom? Eu vou mudar de pincel. Vou pegar um outro, né? Que aquele tava sujo de tinta. Mas o nome desse pincel é Pituá. Ele é o mesmo número do outro que eu pintei. Número 8. É o mesmo número. 8. Então, do jeito que eu tenho cuidado com a tinta, pra não borrar, pra não vazar. Eu tenho que ter cuidado também. Eu tenho que ter cuidado também com a cola. Eu vou pegar a cola. Eu vou bater. Quando eu trabalho com pinta, muitas vezes eu venho e giro. Com a cola eu não faço isso, tá? Então, é importante a gente ter cuidado com o material que a gente tá usando e observar como é usado. E assim, esse é o meu jeito. É o jeito como eu trabalho, tá? E que funciona muito, muito, muito bem. Tá? Essa que passou agora é a meu. Você também tem um bichinho aí que gosta de ficar perto de você quando tá fazendo trabalho? Um gatinho? Diga pra mim nos comentários o nome. Se você tem e como é o nome do seu bichinho. Tá? Agora eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Se você já está inscrita. Se não está, eu quero convidar você a se inscrever e a compartilhar esse vídeo pra que outras pessoas consigam ver também e até desenvolver um talento. E pode ter e não sabe que tem. Quando você se inscrever, você pode clicar no sininho que fica aqui do lado pra que o YouTube informe a você todas as vezes que eu trouxer um vídeo aqui pro canal. Olha, esse processo é um processo que precisa ter muito cuidado. Não pode faltar cola e nem pode colocar muita cola, porque senão ela vai vazar, tá? E ela é uma cola, ó, tá? Ela é líquida essa cola. Então, tem que ter cuidado, né? Pra não colocar, não encharcar o pincel. Porque senão ele vai acabar vazando. Eu vou ter um cuidado a mais, porque como é cola, eu não posso mais colocar essas partes que eu já usei cola no estêncil aqui na mesa, na bancada, porque senão ela vai ficar grudando. Eu estou fazendo desse jeito na garrafa toda. Mas se você achar mais fácil, você pode fazer, pegar um estêncil menor e fazer em um lado e outro e não fazer todo como eu estou fazendo nesse sentido. E esse material aqui, você pode usar também em MDF, em plástico. O processo é o mesmo que você tá vendo eu fazendo agora. Agora, aqui. Estou fazendo aqui uns acertos, porque eu preciso soltar esse estêncil onde ele está. Eu preciso segurar ele aqui. Eu quero saber se você está acompanhando o plantão de dicas que eu estou fazendo com muitas dicas de artesanato, tá? E aí você já aproveita Eu estou colocando no Instagram estou colocando aqui no YouTube também Se você está iniciando, com certeza vai te ajudar muito Mesmo que você não esteja iniciando Dica sempre é importante, né? Mas eu preciso colocar essa cola em todo lugar porque a minha folha essa folha, ela só vai grudar onde tiver cola Aqui, eu já estou passando uma segunda demão da minha cola Eu fui daqui vim pra cá depois eu voltei, tá? Então É importante você ir na sequência Não dá pra você passar aqui vim pra cá voltar porque aí você se perde, tá? Então você vai na sequência E aí vai dar certo Como que você vai lavar esse extenso? Com água e sabão Pode deixar de molho um dia Dois dias se precisar Não estraga o extenso E a água e sabão vai remover com certeza todo esse material aqui porque a tinta e a cola são a base de água E o pincel também já vou colocar no meu tanquinho Essa cola ela seca bem rápido tá? Mas se você precisar você pode colocar o secador também tá? Pode ser o ar quente mesmo só deixa distante Olha Algumas pessoas às vezes perguntam assim Tina quando é que eu sei que a minha cola quando é que eu sei que tá no momento de passar? Três minutinhos quatro minutos se você deixar o seu trabalho ali um pouquinho essa cola ela vai atingir o ponto de mordência tá? Então você coloca ó ele cria uma aderência o dedo fica grudado então quando você vir que tá desse jeito já pode usar a folha Eu também tenho dessa folha tá? Tem um azul e tem outras cores também Então ela vem numa embalagem com dez dez folhas Agora é Luna que tá aqui Então essa folha ela tem essa parte azul e tem essa parte aqui prateado essa parte vai ficar em contato com a cola e a parte da cor do colorido é que vai ficar pra cima tá? Então já vou colocar aqui tô com o ventilador ligado e a folha é muito fina e eu não quero que ela pegue de qualquer jeito pronto vou colocar assim ó recebi a ajuda agora pra desligar o ventilador fica mais fácil uma outra opção também é fazer por partes faz um lado aplica cola aplica folha faz o outro aplica a tinta aplica cola aplica folha e aí você vai enquanto tiver o azul você pode ir colocando que ele vai soltando a cor tá? Pode ser que tenha lugar que você coloque a mão e você ainda sinta a cola a mordência da cola é só você pegar a folha onde ainda tiver não tiver sido arrancado e você coloca e pressiona e ela vai ficando olha aqui então é opção minha deixar a minha garrafa transparente tá? mas se você gostar você pode pintar a sua garrafa de uma alguma cor e com o extenso você pinta pra dar o destaque nela tá? tá? olha eu gostei do resultado do trabalho não está concluído agora eu vou usar feltro no fundo dessa garrafa pra colar esse feltro eu vou usar essa cola aqui ela é cola EVA tá? é da Gliar também e ela serve pra colar EVA pra colar feltro também e também tem a cola silicone cola de silicone fria tá? pode ser também tá? enquanto cola eu vou pra outras partes aqui aqui eu quero colocar um sal grosso tá? podia ser pedrinhas de aquário pode ser isopor pode ser falsa neve que vende no mercado também tá? eu coloquei sal porque é de fácil ser sal grosso aqui na 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 boca da garrafa eu vou colocar um douradinho né? poderia ser algo prata também fica bonito ó a emenda dessa desse galão que eu coloquei dessa peça que eu coloquei aqui ela ficou aqui ó na quina porque eu quero que isso aqui seja a frente tá? pegando aqui a manjedoura quem me conhece quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um paixão por laço mas eu vou me conter pra deixar essa garrafa sem laço mas eu quero a sua opinião você prefere com o laço ou sem o laço diz aqui pra mim então olha aqui eu posso terminar só que tá faltando uma cereja nesse bolo né? eu gosto muito de usar esses acrílicos eu comprei assim separado isso aqui já foi montagem que eu fiz comprei esse e comprei esse e colei um no outro tá? e a mesma coisa essa base aqui eu comprei outro esse aqui também era transparente né? imitando cristal eu colei e depois eu pintei com a tinta spray dourada tá? e ele ficou assim é você também pode usar uma uma bola tá? aqui olha fica até legal ficou bonito esse tom aqui com ela ficou conversando né? tudo conversando aqui eu acho que até eu vou deixar também eu quero que você coloque aqui no comentário na sua se você estivesse fazendo esse trabalho qual desses aqui você iria usar pra finalizar o que você acha mais bonito esse acrílico pintado a bola ou esse acrílico aqui naturalmente como ele está eu quero a sua opinião tá bom? depois eu vou ler os comentários mas eu disse que está faltando uma cerejinha para o nosso bolo e aí eu vou colocar um fiozinho de fada um cordão de led pode ser o nome também você vai encontrar aí como cordão de led você achou dessa ideia me fala aqui se você se surpreendeu se eu consegui surpreender você que tipo de trabalho você espera ainda que eu traga aqui para o canal então aqui eu posso ligar a diferença desse daqui olha ele tem um trambolhão ele tem duas pilhas tá mas dá para fazer uma decoração e colocar ele para parte de trás da garrafa usando pisca não dá para colar a a bolinha aqui porque você em um momento vai precisar remover e eu quero saber também mostrar para você se você é nova aqui no canal é novo não viu ainda eu fiz esse outro trabalho aqui também onde eu usei esse pisca tá esse aqui já é um pisca pequeno olha e aí dá para ficar aqui embaixo olha só com extensio também vou deixar o link desse trabalho aqui abaixo se você está chegando agora se inspire vai lá assista e faça também depois quando você fizer seus trabalhos me marque lá no instagram é tina ensinando procura lá no instagram tina ensinando e aí para me marcar você coloca arroba tina ensinando eu vou ver vou colocar um coração lá uma curtida para você no seu trabalho eu amei esse trabalho era exatamente isso que eu queria que ficasse o meu trabalho e você eu quero saber se você gostou um beijo gratidão pela companhia e até o próximo vídeo tchau